Fala galera beleza aqui é michel gameplay estou aqui para estar trazendo para vocês esse vídeo aqui é do do jogo chamado cortador de botão simulator é o simulador de cortar botões aí do youtube beleza é como vocês podem ver se daqui é o aquele dono do canal lá que cortou seu botão e fizeram até o jogo que para os caras o a monte galera você já sabe e foi uma coisa ruim mesmo mas aí a zoeira não acaba como vocês podem ver vamos lá tá ensinando o jogo E aí E aí E aí E aí E aí E quando vamos ao menu Vamos lá, tá jogando de novo aqui E vamos finalizar esses vídeos, beleza? Gente, o botão de prato do YouTube é de ferro Dentro, ok, a minha placa de 100 mil inscritos Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like aí Se você nos vídeo favoritos